Pois és, o teu amor eu ouvi, estende o teu cajado, pois és, que as águas falam-se a mim. Pois és, pois és, o teu amor eu ouvi, estende o teu cajado, pois és, que as águas falam-se a mim, estende o teu cajado, pois és, que as águas falam-se a mim. Pois és, depressa, o cajado acendeu, obedecendo a ordem de Deus, E o milagre na hora surgiu, e o mar bebeiro se abriu. E o milagre na hora surgiu, e o mar bebeiro se abriu. Pois és, pois és, o teu amor eu ouvi, estende o teu cajado, Pois és, que as águas vão se a mim. Pois és, pois és, o teu amor, o teu cajado, eu ouvi.